Salve, salve, galera! Assalamualaikum, que hoje eu tô em Altier, capital da Argélia. Vem com nós, já deixa seu like aí, se inscreve no canal, comenta, tamo junto e vem com nós para mais uma aventura no canal Bom Voyage. Mano, o metrô daqui é muito limpo, velho. Impressionado. O de São Paulo também é muito limpo, os metrôs europeus é meio sujo, mano. O de Paris é sujo e tem umas estações que cheiram mal. Mas esse aqui, velho, limpinho, maneiro. Pagamos 50 centos, 50 dinar, tipo 25 centavos de euro no precinho. Vamos com nós. Eu vim chegar na Praça do Martyr. Esse monumento gigantesco representa a independência aqui da Argélia contra o colonialismo francês. Do lado tem, mais ou menos atrás aqui, tem um soldado. Tem três soldados, um em cada ponta. Mano, o bagulho é muito impressionante, velho. O bagulho é gigantesco. Se liga no trem aqui. Você é louco, mulher. E vê aí, tem uma praça aqui no fundo, com a galera brincando, as crianças, correndo por aí. Muito louco, muito louco. Então, a Argélia fica no norte da África. É o maior país do continente africano. E o deserto do Saara, o maior deserto do mundo, ocupa 80% do território da Argélia. Então, o idioma falado aqui é o francês e o árabe. E francês porque já foi colônia da França, já fez parte do território francês. Conseguiu sua independência em 1962. Então, a maioria da população aqui é de religião muçulmana, tipo 99%. A lei dos caras aqui é baseada no Alcorão. E muitas vezes ao dia você escuta o barulho das mesquitas, tá ligado? Das igrejas dos muçulmanos. E as mulheres usam véu na rua e tal, mano. É bem diferente da nossa realidade no Brasil. Agora vamos conhecer o Jardim Hama. Pagamos 150 pilas, 150 dinar. No ingresso é tipo 1 euro e 50 centavos. Vou mostrar pra vocês aqui. Fica bem perto do Monumento de Martir. Bem louco o trem aqui, mano. Vamos ver, vamos ver. Então, rapaziada, aqui foi um dos primeiros jardins botânicos mundiais, tá ligado? Foi criado em 1913. É muito quente no verão, pode chegar a 42 graus na sombra, tá ligado? E tinha um zoológico aqui também, mano. E o zoológico, os caras eram sem vergonha, mano. Eles pegavam os animais da África, traziam pra cá, ficavam em exibição por algumas horas e depois mandavam pra Europa, pro zoológico de lá, véi. Então, galera, achei um camarada aqui do Brasil, mano. O primeiro brasileiro que eu vejo nessa trip aqui na Argélia. Essa árvore tá longe de casa, hein? E não sei como é que veio parar aqui, mas... Aqui tá falando que a árvore é originária do Brasil. É nóis. Vai, Brasil! Mano, aqui na Argélia o dinheiro é o dinar. Salário mínimo é cerca de 200 euros. Pouco menos de 200 euros, mano. É pior que o Brasil. O dinheiro dos caras aqui é bem desvalorizado. Então é bem fácil, mano. Tipo, dá pra comer bem, pagando pouco. Porque se você estiver pagando em euro, em reais, ou em reais, sai bem em conta, mano. Sai bem acessível. Achei uma criatura aqui no mato. Um animal exótico. Vou mostrar pra vocês, mano. É isso, galera. Vou encerrando meu vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Se inscreve no canal, deixa seu like. E é tudo nosso, mano. Um bom goiás e até a próxima.